Fala comigo pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou falar mais sobre a venda das lendes amanhã da Bored App, né? Bored App, eu não sei falar muito bem inglês não, mas vocês entenderam Que é a coleção aqui dos macacos, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Dá o like nesse vídeo que eu vou passar todos os detalhes dessa venda de lendes amanhã E se você ainda não tem conta na Gate.io, o link está na descrição do vídeo, tá? O primeiro link de cima, você vai ganhar 20% de desconto nas taxas lá dentro da Gate.io Então já cria sua conta lá pra ajudar a gente aí, fechou? Vamos lá pessoal, o que eu vim trazer pra vocês nesse vídeo? Pra você entender todo esse ecossistema que está se instalando aqui no mercado de metaversos E de criptomoedas, que é o lance da ApeCoin O que é a ApeCoin? A ApeCoin é a moeda, né? A moeda de todos esses projetos aqui, ó Que estão ligados à bora de Ape Por exemplo, esse projeto aqui é o principal, né? Que é os NFTs dos macacos Que o Neymar tem um Que o Emney tem um, né? E hoje, como vocês podem ver O mais barato, ele custa 154 ETH, né? O mais barato Que dá um valor aqui, se a gente for fazer junto aqui o cálculo, né? 154 ETH Está dando 433 mil dólares, tá? 433 mil dólares, a gente está falando aí em torno de 2 milhões, tá? É isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui que eu sou meio ruim de conta Vamos lá Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo 2 milhões 158 mil reais Um macaco E de pensar, pessoal Que parece uma loucura que eu vou passar pra vocês Mas esse mesmo macaco Foi vendido há um ano atrás Só um ano Por Mint Price Deixa eu ver aqui Bora de Ape Deixa eu ver se eu acho aqui Mint Price Mint Price Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês verem Tá? Mint Price Vamos lá Peraí, pessoal Não está mostrando Aqui, pronto Olha só Em 23 de abril Exatamente há um ano, né? Um ano e quatro dias Um ano e seis dias Que a gente está contando a partir de hoje De 2021 Esse mesmo macaco Foi vendido a 0.08 ETH Então a gente está falando, cara De uma valorização Gigantesca A gente está falando de algo extraordinário Que parece loucura Quando a gente fala disso aqui Né? Está falando de uma coleção Que valorizou A mais baratou De 154 ETH Então se a gente anunciar Para o 140 ETH Agora com certeza Vai vir alguém e vai comprar Você está entendendo A proporção disso? Vocês estão entendendo A proporção disso? Então a gente está falando Dessa coleção Que cresceu em um ano Tudo isso, né? E temos a outra coleção Que é a coleção Mutante Ape, né? Que está aqui Vamos aqui Para a gente mostrar Junto para vocês Que é essa coleção É uma coleção Paralela A essa coleção principal Que é a coleção Dos macacos A primeira coleção Que está custando 150 ETH E aqui o mais barato Está custando Nesse momento O mais barato Vamos lá 40 ETH E 0.2 O mais barato Custa 40 ETH É uma coleção Paralela A essa coleção Que eu mostrei para vocês Mas é uma coleção Que foi mais barata Vamos ver se a gente Consegue achar O preço de mintagem O preço de mintagem Foi 0.99 Foi em novembro Do ano passado 0.99 ETH 0.99 Menos de 1 ETH E hoje está valendo 40 ETH Então olha só Que coisa Impressionante Como é a força Desse projeto Ligado A Body App A Yuga Labs A de Mocha Brands E o que aconteceu Recentemente Eu tinha mandado Esse link aqui Para o pessoal Até do Discord Se você não faz parte Do Discord nosso Vou deixar o link Na descrição também Eu mandei o link Para as pessoas Se inscreverem E o que aconteceu Era A gente não sabia Inicialmente Que seria Mas a gente descobriu Que era a venda Das lendas Do metaverso Da Body App Que é A Outerside Outerside Que é um projeto Criado da Yuga Labs E vai acontecer A venda amanhã Para as pessoas Que estão qualificadas E aprovadas Aqui com a sua carteira Com o status aprovado E vai poder comprar As lendas E assim O valor realmente É algo muito absurdo Se a gente parar Para analisar O valor das lendas Amanhã Vai custar Em torno de 2 ETH Em pouquinho Que é mais ou menos Os 6.500 dólares Mais ou menos isso Por que? Vai ser comprada Com ApeCoin São 305 unidades Para você comprar Caiu de preço Está 5.784 Agora Quando está olhando De manhã Estava dando mais Estava dando 6.500 dólares Então tem uma desvalorização Agora na parte da tarde Está caindo bem E aí você vai conseguir Comprar Amanhã Quem está aprovado Com ApeCoin São 305 ApeCoin Uma unidade De uma lend Cada pessoa Que está aprovada Consegue comprar Duas lendas Então no caso 610 ApeCoin E o que acontece O que seria isso aqui Isso aqui As lendas do metaverse A gente pegou Um comparativo De entender O que pode acontecer Com a valorização disso No mercado secundário Quando eu falo Mercado secundário A gente está falando Da OpenSea Né pessoal A OpenSea Que é A plataforma Que a gente vê aqui A gente procura As coleções NFT Igual por exemplo Essa que eu mostrei Para vocês recente Então assim A gente pode estar Prestes a ter Uma oportunidade De comprar Algo Que pode também Se valorizar muito No longo prazo Quando eu falo Longo prazo A gente está falando De um ano Pessoal É algo Que eu não consigo Nem acreditar Se não tivesse Na minha vista Aqui Você paga 150 Ethereum Hoje No negócio Que é um ano Atrás Está 0.08 Ethereum É muito dinheiro É muito dinheiro Então assim Eu queria muito Que as pessoas Entendessem Que é um investimento Que parece um pouco Maluco Mas São esses investimentos Maluco Que as vezes Trazem possibilidade Da pessoa multiplicar O capital dela E aí vai acontecer Amanhã a venda A gente já tem Algumas informações Que vai ser 305 Apecoin Por land Então vai ser A pessoa tem que ter Isso na carteira Na carteira Metamask Tem que ter As Apecoin Aqui no caso E mais o Ethereum Para pagar as taxas Aqui Eu tenho que pôr mais Ethereum Aqui para pagar as taxas Outro detalhe importante A venda A venda As lands Realmente Realmente é o que Ao meu ver Parece loucura Mas a gente vai correr Esse risco De comprar E o que acontece A gente vê um vídeo Aqui Tem um vídeo Bem significativo Portanto você Respeito Olha só que interessante Agora Vai chegar O negócio Também tem outras Coleções de NFT Aqui dentro Como a CryptoPunk A do Sapinho Que eu não conheço Essa aqui é a Mutante Esse aqui que eu não sei Dentro desse metaverso Dentro desse metaverso Vão interagir Todas essas coleções de NFT Então tem tudo Para se valorizar muito Mesmo saindo tão caro Em torno de Trinta e quatro mil reais Trinta e poucos mil reais Uma coleção NFT Então é basicamente Isso que eu queria Passar para vocês Nesse vídeo Informar a vocês Mais como funciona Esse mercado novo Que está acontecendo agora Esse mercado de NFT De metaverso É bem arriscado Mas lá atrás Quem comprou NFT No começo Também era muito arriscado Então assim Pode ser uma possibilidade Para muitas pessoas Mudarem de vida Fechou? Tamo junto Não é recomendação de investimento Se gostou do vídeo Dá o like E vamos para cima